Opa, como você é? Tudo bom? Cober para Isaías? Isso, isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estão indo para a Vila Madalena? Isso, isso. A gente tem uma paradinha aí que eu coloquei. Tá, no meio do caminho, né? É. Mas depois a gente vai direto. Porque eu vou para casa. É sim, a gente vai dar uma passadinha lá. Uma passadinha só para... Beleza. Deve ser o maior trânsito, né? Esse negócio de bloquinho aí na cidade, que é carnaval, né? É. Tá cheio de coisa. É, bastante. Mas a gente não vai para lá. Né? Ainda bem, cara. Eu não sei... É Daniel, né? Isso. Eu não sei se você também tem esses negócios, cara. Eu particularmente não curto esses negócios de bloquinho, né? Você não gosta de carnaval? Não, não sou. Não sou de chegada em carnaval, não. Você gosta, né? Tá tudo decoradinho aqui. Ah, é. Eu fiz a decoração porque o pessoal gosta, né? Mas, pô... Também todo mundo suado, fedido, cheio de glitter no carro, para quem trabalha de Uber não... Não, fora a galera que gorfa no carro, né? Isso existe, né? Ah, nem me fala. Cada lombada aí que eu passo que o pessoal não... E o pior é que eu tenho sacola, tenho tudo, o pessoal não fala nada. Oh, olha a música que tá tocando, Isaías. O quê? Se eu largar o freio... Periclite. Pericão. Coincidência. Coincidência. Sabe o quê? Não, é que o nosso amigo Bibi Esfirra... Ele... Ele curte, ele curte. Ele é o cara que fica nos bastidores. Porque a gente tem um programa. Aham. Ele curte. Ele chama Vende Suco. Arroba Vende Suco. Se você colocar, você vai achar. Ah, que legal. É um programa de entrevista e tal. Quem que a gente já levou lá pra ver? O Fábio Brasa. Legal. Conheço. Você conhece ele? Conheço o Fábio Brasa. Pô, mas... Rima muito. Tricolor. Tricolor. O Fábio Brasa já foi lá, tipo... Julia Barney, que vira o pescoço, assim... Jacaré Banguela. Rodrigo Cheezer. Tô ligado. Sei, ó. Uma galera, mano. Galera pesada. Pessoal da Jovem Pan. Paulo Matias, que agora saiu. Paulinha Carvalho, que é do Flow News. Filma agora. Ah, vocês trocam mais dele. Olha, ele tá te enchendo de coisa aí. Foi mal aí, viu? É que ele é assim mesmo. É, eu tento vender meu peixe. Você sabe como é que é. Não, eu vou seguir aqui, mano. Da hora eu vou ouvir os caras, né? É assim. Ah, os caras mandam bem quando eles querem. Os caras vão falar a terceira pessoa. Mas acho que é isso aí, né? O pessoal de carnaval, quem se diverte é o pessoal que vai mesmo. O pessoal que tá querendo trabalhar. Por isso que muita gente sai e leva como feriado, né? Não trabalha durante o carnaval. Exatamente. E aí, ó. A gente que tá trabalhando aqui. Mas, eu vou te falar também que eu curto pular uns bloquinhos aí. É mesmo? Gosto, viu? Tem um canguru ali, você viu? Não. Tem um negro nosso retrovisor ali. Canguruber. Canguruber. Eu faço corrida, né? Lá na Austrália. É mesmo? É. Você não é daqui? Não. Você não é brasileiro, é isso? Não, eu sou brasileiro. Mas eu moro lá em Sydney. E aí, eu tenho uma conta no Instagram, no TikTok e tal, nas redes sociais, que eu dando carona pros gringos lá, entendeu? E aí chama Canguruber. Cara, tem Instagram, né? Caraca, Canguruber. É Instagram, né? Isso. É só Instagram que você tem? Instagram, TikTok e também o canal do YouTube. Pô, não vem aqui, pô. Legal, dá uma moral lá que o bagulho é legal. Eu conheço um cara que faz conteúdo no Uber também. É um tal de Nalata Driver. Ele faz vídeo só de madrugada. Aqui no Brasa, né? Hã? Aqui no Brasil. Isso, isso. É, não. Eu tô de férias aqui. Eu tô fazendo, mas eu volto pra lá. Pô, comecei a seguir aqui, mano. Canguruber. Aí, ó. Ô, 265 mil seguidores, velho. O cara é muito famoso, mano. A gente tá dando com o famoso, velho. Quais as chances? O pessoal aqui curte, viu? Tem karaokê. Tem karaokê, mano? Tem karaokê, mano. Tem karaokê. Bluetooth connected. É. Dá pra pegar uma versão karaokê. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Mas não quero provar nada. Já servi a pátria amada. Ó, coitado. Foi tão cedo. Deus me livre. Eu tenho medo. Vamos entrar pra história aí, pessoal. Vamos entrar pra história, pessoal. Você tá pilhadão, hein? Não quer ir pro bloquinho, não? Você tá já no clima. Não, não, não. Bloquinho... Não, hoje é dia de bloquinho, pô. Não, hoje é dia de bloquinho. Não, mas não é pra mim, mano. Vai com os meus valores. É mesmo? Não, não bebo. Só tomo suco. Mamãe, não quero ser prefeito. Pai, não quero provar nada. Já servi a pátria amada. Eu não sou mista pra tirar onda de heróis. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Vem pro primeiro. E quem quiser que fique aqui, Vem pra própria história com vocês. Tem mais personagens? O microfone tá sem pilha. Pode crer. É, eu vou parar. É só você vai lá e você volta. É, então. Não, eu vou pegar um negócio ali. Eu já volto, tá? É. Eu vou encostar aqui. Então... Beleza. Você pega os seus negócios. Aí você volta. É rapidinho. Cuidado com o carro, só. Tá. Calma aí, já volto. Beleza. Aí, voltei. Boa. Bora. O que você vai pegar agora? Tem um negócio aqui pra levar. Só pra dar uma brincada. Beleza. Cara, acho que tá errado aí o endereço que tá dentro da Vila Madalena. A minha casa é outro lugar. Não, mas isso... Mas é... Foi o endereço que ele... Não, é isso aí mesmo. Pode seguir. Você colocou, né? É ali perto. Não me esquece. Não, eu não moro perto da Vila Madalena. Ô Guizo. Vai deixar primeiro você. Eu vou ter que te falar, cara. A gente não tá indo pra sua casa, não. Pera aí. Que? A gente não tá indo pra sua casa. A gente tá indo lá pro bloquinho que eu tinha falado. Como assim, a gente? Você tá indo. A gente, ó. Se liga. Eu trouxe esse negócio aqui, ó. O franguilho. O franguilho veio com a gente. Eu tô trazendo também a coisinha aqui. A cornetinha. Pra gente ir lá. Eu não vou pra bloquinho nenhum, mano. Você vai, você vai, você vai. Não vou, eu não vou. Não, para, para. Eu não vou. Eu não gosto dessas coisas. Por que que você não gosta? Muita gente. Doença. Não vai ter doença. Ela diz, cara. Não quero, velho. Você não tava se divertindo aqui no... Você não tava... Ô Daniel, mostra aí, mano. Tipo, eu sei que você tá decorado tal carro e tudo mais. Eu não quero te desrespeitar. Eu sei que você gosta. Você tava falando. Aham. Mas, desculpa, tá? Se eu me excedir aqui. Mas eu realmente não vou. Não vou. Não, não tem problema, não. É. Se você puder até mudar a rota aí. Porque eu realmente não vou tá indo pra lá. Não, não, não. Olha, não precisa. Não precisa. Não precisa. Pode ir reto. Eu sei que daqui fica difícil. Tem que mudar a rota no aplicativo. Eu não consigo mudar a rota aqui. Mas foi você que pediu, né? Então muda aí, por favor. No aplicativo ele precifica. Pode seguir lá. Depois qualquer coisa a gente manda ele de volta. Então já pode ir preparando o bolso que você vai pagar a minha viagem de volta, que é longe. Se acalma, cara. Não, não, sério. Não, se acalma. Eu não gostei dessa brincadeira. Se acalma. É sério, se acalma. Olha aqui. Eu tô falando sério. Você tava aqui. Se divertindo quando a gente tava cantando. Todo pra cima. Lá vai ser a mesma coisa. Não, mas você... Você acabou com a minha graça. Lá vai ser a mesma coisa, cara. Com todo respeito, velho. Até então tava legal. Mas tipo assim, menti pra mim. Você falou pra mim que ia fazer uma coisa. Agora você tá mudando os planos. Mas é isso, é isso aí. Eu não gosto. A vida é assim. Mano, não, não, não. Tipo, isso pra mim é mentira. A vida é surpresa. Eu me sinto traído. A vida é surpresa também. Você falou pra mim uma coisa. Eu tô fazendo outra. Isso não é coisa de amigo. Pra começo de conversa. Entendeu? Mano, se você quiser dá pra adicionar uma terceira parada. Não precisa, não precisa, não precisa. Ó, desculpa aí. Ele tá todo empolgado aí. Mas ó, não vai rolar. A gente vai ir pro negócio. Lá você vai dar uma olhada. Olha aquele aqui. Você vai dar uma olhada lá, geral. E depois você decide. Mano, eu não vou. Você vai. A gente já tá a caminho. Não tem ver se a gente não vai. Ô Dani, você pode parar aqui. Não, não, não. Não precisa parar, não. Não vou descer, eu vou. Não precisa parar. Não, mãe. Você quer que eu pare? Minha mãe já me falou. Eu tenho doença nesse negócio. Doença o quê? A única doença que você vai pegar lá é perder a sua virgindade. O pessoal, a maioria que é assaltado é porque tá dando mole. Mas, cara, quem não tá dando mole no carnaval... Você vai dar mole lá? Eu não vou. Mano, mas me diz uma coisa boa a respeito do carnaval. Uma coisa boa. A galera. A galera. Legal. Você conhece muita gente nova. O pessoal fica muito mais sociável no bagulho, entendeu? E você que gosta de conhecer muita gente, vamos lá. Se quiser eu posso colocar um axé aqui pra animar também. Opa! Pode colocar aí. O que você... Eu não gostaria de axé. Foi mal aí que ele tava... Hoje é um dia. Hoje é um dia. Meu dia tava feliz até alguns minutos atrás. Quando você começou a quebrar os planos, pra mim já não dá. Pra mim já não dá, sério. Carnaval não, mano. Carnaval não. Eu gosto de festa junina, tá? Quermesse, quentão, sem álcool. Viaja três meses no tempo. Eu gosto de suco, eu gosto de arroz doce, de canjica, paçoquinha, de preferência da bananinha paraibuna. Trio elétrico. O que é trio elétrico? Como assim? O que é trio elétrico? Eu não sei o que é isso. Pô, carnaval. Se você fosse no carnaval você ia saber. Aí você já tem a oportunidade de conhecer já. Pois é. Tá chato, tá chato você. Você tá chato. Você acha que eu tô chato? Você acha que eu tô chato porque eu tô falando a real, mano. Você tá emocionando demais. Não, então agora eu vou ser cuidado da sua saúde, né? Que é o que eu tô fazendo, tô indo pra casa pra depois ir pra academia. Você cuidar da sua saúde é chato. Então os valores mudaram aqui. Vai depois, moleque. Academia explode o ano inteiro, no carnaval não. Mano, quem que vai pro carnaval e depois vai pra academia, cara? Só se for depois de meses, né? Mas perde o ritmo. Como assim depois de meses? O que que você quer dizer? Mano, quem tá indo pra bloquinho não tá dedicado na vida, velho. Não tá lutando atrás dos sonhos, não tá correndo. Nossa, agora sim. Não tá correndo. Agora sim. Não é nem papo de coach, tô falando sério, velho. Não, não, não. Cara, como assim? Você vende curso? Oi? Você vende curso? Olha lá, parece, né? Não, não. Eu compro. Esse negócio do Pablo Marçal, um dos maiores merdas da internet. Cara, você tá farfando. Ó, a galera do canal dele vai te xingar. Ele não vai postar isso aí que eu sei. A gente tá brigando. Tem um... Se você quiser pra ir no bloquinho, ó. Tem um presente aqui, ó. Pra vocês. Pera aí que eu vou deixar aqui. Quem sabe. Ele não for no bloquinho, mas eu gosto de presente. O que que é isso aí? Não, não. Fala aí. Ele só vai ganhar se ele for no bloquinho. Exato. Não, ele já tá chegando também. Olha só. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você o tempo todo. Você vai soltar minha mão em algum momento? Não. Então, eu acho que talvez comece a pensar na possibilidade de ir. Cheirinho. Cheirinho do carro. Do Kangaroo Uber. Olha lá. Agora eu só preciso de um carro. Carnaval é pra Brasil. Consegui abrir aqui. Carnaval é suco de Brasil. É. Não. Festa Junina é suco de Brasil. Não, não. Carnaval é suco de Brasil. Cara, não. Festa Junina é bem melhor que o Carnaval. Ele tá certo. Chegamos. Chegamos. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Minha mãe vai me bater, mano. Aquilo ali é um trio. Minha mãe vai me bater, velho. Eu não deixo aí pra esses lugares. Mano, vai o que minha mãe acha, tá ligado? Tipo... Fica tranquilo. Então vem comigo. Só vai. Ninguém vai ficar sabendo. Vambora. Só vai, aproveita. Falou. Falou aí. Falou aí. Falou, falou. Vou dar cinco estrelas, mano. Desculpa aí pro ponto mal entendido. Não, fica tranquilo. Relaxa, aproveita. Falou. Falou.